Oi, prof! Hoje a gente veio te fazer uma homenagem, então vem com a gente! Querida professora, é com muita gratidão que nós reunimos para expressar o quanto você significa para cada um de nós. Você transforma a sala dela em um lar onde cada um de nós é valorizado e respeitado. Desde o início ficou claro que você não é apenas uma professora, mas uma mãezona. É alguém que acolhe e cuide de nós com muito carinho. E é impossível não mencionar aquele chimarão que circula entre nós. Um símbolo de amizade que construímos ao longo dos semestres. Seu carinho e dedicação que vão muito além das aulas. Você nos ensina sobre a vida e sobre a importância de persistir. Você também nos ensina sobre a importância de sermos gentis com os outros e também de nunca desistir dos nossos sonhos. É aquela que está sempre disposta a ouvir e aconselhar a gente. E nós temos certeza que cada aula, cada convivência, cada prova e cada trabalho acrescentará muito na nossa vida, não só social como profissional também. Nesse vídeo ficamos de pensar o quão importante é para cada um de nós. Porém, sabemos que nenhuma palavra não é suficiente para demonstrar todo o carinho e respeito que temos por ti. Levaremos para sempre todos os ensinamentos, tanto das aulas quanto da vida. Muito obrigada por tudo, por parte que você será para sempre lembrada. Com todo o nosso coração, terceiro ano da doença, 2024. Obrigado. 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 racecisa que cada aula, cada convivência, cada prova e cada trabalho, acrescentará muito na nossa vida. Não só as social, como o profissional também. Nesse vídeo, estamos desprezados o quão importante é para cada um de nós. Porém, sabemos que isso é o suficiente para demonstrar todo o carinho e respeito que temos por ti. Levaremos para sempre todos os ensinamentos, tanto das como da vida. Obrigado. Obrigado por tudo. Trocandoção do Maisivity. Isso faz muito espaço. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto